Iremos demonstrar o tratamento da geração de nota fiscal de ajuste da diferença de quantidade na nacionalização de mercadorias. Após a geração e atualização dos documentos de entrada para a nota fiscal mãe e das notas fiscais filhas relativos aos desembarques parciais da importação, deverá ser incluído uma nova parcela na ordem de compra do pedido referente à quantidade do ajuste. Esta nova parcela deverá ser vinculada ao embarque principal nacionalizado pela nota mãe. Na geração do documento de entrada por embarque, deverá ser marcado o campo nota fiscal ajuste. Através desta marcação, o programa irá desconsiderar as quantidades anteriormente atualizadas para o embarque. Todo o processo poderá ser acompanhado pela tela de consulta de saldos de embarque, desde a nota fiscal mãe até a nota fiscal de ajuste. consultando os embarques, os tipos de notas que foram emitidos e também os saldos em cada embarque e desembarque parcial. Obrigado e até o próximo vídeo.